A Peppa e sua família estão indo acampar. Eu adoro acampar! Chegamos! Viva! Peppa, George, essa é a minha tenda que eu usava desde que eu era criança. Uau! Papai, como vamos transformar isso numa tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em armar tendas. Pronto! Olha como foi fácil! Uau! Xiii! Ah, papai, deixa que eu te ajudo. Você deve ter esquecido alguma coisa. Ah, é? Eu acho que esqueci mesmo. Pronto! A tenda é muito pequena. Ela era muito grande para mim quando eu era uma criança. Mas agora ela parece muito pequena para nós. Isso porque você cresceu muito desde quando eu era criança, né, papai? E a sua barriga cresceu ainda mais. E falando nisso, já está na hora de fazer o jantar. Sim! Mas antes, precisamos pegar gravetos para fazer a nossa fogueira. A Peppa e o George estão ajudando o papai a juntar gravetos para fazer a fogueira. George, eu pego os gravetos e você carrega. Pegar gravetos é divertido. Ótimo! Agora vamos fazer a nossa fogueira. Pronto! A nossa fogueira vai ficar incrível. Agora eu vou acender. Aqui estão os fósforos, papai. Ah, mamãe, não precisamos de fósforos. Papai, como você vai acender sem fósforos? Ah, eu vou fazer do jeito antigo, Peppa. Esfregando um graveto no outro. O papai está esfregando dois gravetos para acender a fogueira. Papai, cadê o fogo? Só mais um pouquinho, Peppa. Calma. Viva! Ufa! Como foi fácil! Agora estamos esquentando nossa sopa de tomate. Ah, ouçam o som da natureza. Papai, que som é esse? É o som dos grilhos grilando, Peppa. E agora? Que som é esse? Esse é o som de uma coruja, Peppa. Ah! Olha lá! Uau! E agora? Que som é esse? Esse é o som de um lume. E agora ele está uivando. Que som estranho é esse? Xiii! Esse eu não sei. É a barriga do papai! O som da minha barriga é um dos sons mais lindos da natureza. E agora é hora de tomar a sopa! Eba! Eu adoro sopa de tomates. Eu também! E aí? Esse é um dos sons da natureza que o papai faz. Crianças, agora é hora de dormir. Vamos todos para a tenda. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai sim. Pode entrar. Mamãe! Afasta mais um pouco que agora é a minha vez. Agora vai. Papai, você é muito grande para entrar na tenda. Tudo bem. Eu prefiro dormir aqui fora mesmo. Eu não ia caber mesmo. Boa noite, papai! Boa noite, papai! Boa noite, noite, noite. Boa noite para vocês também. A mamãe, a mamãe, a Peppa e o pequeno George estão dormindo na tenda. Já o papai está dormindo fora, embaixo das estrelas. Ai, como eu adoro acampar, olhar o céu, ver as estrelas e esse céu lindo. Boa noite, eu acho que não foi uma boa ideia dormir aqui fora. É de manhã. Papai, foi muito bom dormir dentro da tenda. Coitado do papai, ele deve ter se molhado inteiro na chuva. Mas, e agora, onde é que ele foi parar? Que som é esse? Parece som de ronco. Olha lá, o papai está no carro. Papai, você está bem? Claro que estou, Peppa. Eu aproveitei que estava chovendo e vim dormir no carro. Eu adoro acampar. Papai, você é bobinho. Eu sei, Peppa. Oi, eu sou a Peppa. E esse é o meu irmãozinho, Judge. E esse é a minha mamãe. E esse é o meu papai. E esse é o meu papai. Oi, meus amiguinhos. E aí, você gosta quando a gente faz vídeos imitando a turma da Peppa Pig? Se você gosta, então dá o seu like. Porque a gente vai preparar um montão de outros vídeos imitando a Peppa, o George, a mamãe Pig e o papai Pig. Então, já vai se preparando, porque você vai ver outros vídeos. E, inclusive, aqui na descrição tem o link para vários outros vídeos da turma da pacaraca imitando a Peppa Pig. Vai lá, clica e assista os nossos outros vídeos. Um super abraço de toda a turma da pacaraca e até o próximo vídeo. E aí, Chiclevel? E aí? Legenda por Sônia Ruberti